Que história tremenda Esse homem era um empresário em São Paulo Ele tinha um comércio em que ele viajava o Brasil inteiro Tinha dinheiro, tinha posição social, tinha estudos, tudo isso Mas ele começou a usar crack, droga E aí começou a se degradar E um dia ele está voltando de uma dessas viagens Chapado, complicado e ele cai numa realidade Não dá para eu voltar mais para minha casa Porque eu não consigo largar a droga Eu vou perder tudo e vou colocar minha família numa desgraça E ele decidiu fazer uma coisa doida Vou sumir E assim aconteceu Ninguém sabia na sua família se ele estava vivo ou se estava morto Onde ele estava, o que estava acontecendo Ele simplesmente desceu do avião no aeroporto em São Paulo E nunca mais voltou para casa E ninguém sabia onde ele estava A família saiu procurando esse homem por tudo quanto era canto Eles sabiam que ele tinha chegado naquele avião Porque a companhia aérea disse, olha, ele chegou Será que ele foi sequestrado? Será que o mataram e enterraram por aí? Sete anos Esse homem ficou sumido Sete anos A esposa dele temente ao Senhor estava orando O Senhor me revela Me mostra o que está acontecendo Foi uma experiência tão dolorida, tão incrível Que ela escreveu um livro sobre isso E o primeiro livro desse casal É ela contando a história Desse tempo em que ele está desaparecido E eles estavam orando Senhor, pelo menos Tranquiliza o nosso coração Para a gente saber Onde está esse homem Se vivo ou morto Alguma coisa O tempo foi passando O tempo foi passando para ela poder cuidar dos negócios da família Ela teve que entrar numa ação judicial E declarar o homem morto Sete anos depois Para poder cuidar das coisas Estava tudo enrolado Nessa família estava orando E esse homem morava na cidade de São Paulo Nas ruas da Cracolândia E um dia ele está numa das passarelas E naquela passarela Passa uma senhora Passa por ele E volta E quando volta Olha para ele e diz assim Moço Deus não se esqueceu de você Volta para ele E volta para os seus Olha que palavra E ele olhou aquilo Ficou impressionado Quando ele sai da passarela Está andando pela cidade Uma pessoa que o conhecia Que conhecia a história O encontrou Naquele mesmo dia Depois dessa palavra Olha como Deus faz Ele faz para a gente ter certeza Que é ele que está fazendo E aí começa a pegar o telefone E ligar Olha Achei teu marido Vem aqui agora E aí de repente Não, não é possível Você tem certeza? Estou com certeza Estou seguindo o homem Está aqui E aí vem a mulher Sete anos depois Encontra o homem Confronta aquele homem Diz O que você fez? Você sabe o que você fez com a gente E ele chapado A história é comprida Aquele homem vai Para uma casa de recuperação Deus transforma a vida daquele homem Restaura a casa dele Restaura a sua família E hoje ele é pastor Na cidade de São Paulo Deus fez uma obra incrível Ele escreveu um segundo livro Como Deus restaurou a sua vida E a sua casa E ele trabalha naquela igreja Dá palestras no Brasil inteiro Mas sabe porquê que eu estou contando isso? É que não importa o que esteja acontecendo na sua vida Deus não desiste de você E Moisés foi assim Quando a gente lê a palavra de Deus Olha só Que coisa incrível Êxodo 4 Versículos 10 a 17 Disse porém Moisés ao Senhor Ó Senhor Nunca tive facilidade para falar Nem no passado Nem agora Que falaste ao teu servo Não consigo falar bem Disse-lhe o Senhor Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista Ou o torna cego Não sou eu O Senhor Agora pois vá E eu estarei com você Ensinando-lhe o que dizer E respondeu-lhe porém Moisés Ah Senhor Peço-te Que viso outra pessoa E então o Senhor se irou com Moisés Ele disse Você não tem o seu irmão Arão O Levita? Eu sei que ele fala bem Ele já está vindo ao seu encontro E se alegrará em vê-lo Você falará com ele E lhe dirá o que ele deve dizer E eu estarei com você Quando falarem E lhes direi o que fazer Assim como Deus fala ao profeta Você falará ao seu irmão E ele será o seu porta-voz Diante do povo E leve na mão esta vara E com ela você fará Os sinais miraculosos É interessante que Moisés Apesar de todo o trabalho do Espírito Do Deus vivo na vida dele Ele continuava fugindo E é interessante porque Quando a gente foge A gente não quer admitir A realidade da nossa fuga Do porquê que a gente está fugindo Ele começa a dar desculpas Você já percebeu isso na tua vida? Que a gente começa a arrumar uma desculpa Dizendo, olha, não dá Porque eu não tenho tempo Olha, não dá Porque, olha, minha vida é muito atribulada Olha, não dá Porque eu estou passando por um momento muito complicado Olha, não dá para servir ao Senhor Porque eu faço isso, faço aquilo E eu preciso resolver a minha vida Olha, não dá E aí Deus vai apertando a gente Por que que não dá? Não sou eu que fiz todas as coisas Eu posso fazer E aí a gente tem que dizer a verdade para Deus Senhor, eu não quero E foi isso que Moisés falou Eu não quero, manda outro Já tenho 80 anos, Deus Para com isso Agora, não, eu não quero Tem que começar tudo de novo Largar aqui meu conforto De ser cuidador das ovelhas do meu sogro Daqui a pouco ele bate as botas E aí eu vou, né Ter um pedacinho para mim Agora eu vou sair Não, espera aí Mas Deus não desistiu de Moisés E continua trabalhando Lutando com o coração de Moisés Que estava endurecido Porque a perda da esperança Endurece a nossa alma E aí a Bíblia vai dizer Na continuidade desse texto Que Deus se irou com Moisés É interessante Chegou uma hora que Deus disse assim Ele continuou insistindo Ele não parou de amar Ele não desistiu Mas ele se irou com Moisés E aí naquele momento Deus estava trabalhando O coração de Moisés Eu quero dizer para você Que Deus trabalha De muitas maneiras diferentes E assim como aconteceu com Moisés Ele vai trabalhando com o seu amor Ele vai trabalhando com a sua graça Ele vai falando conosco Ele vai demonstrando os seus sinais Ele vai colocando gente No caminho da gente Mas chega uma hora Que ele fica bravo E tem gente Que só muda de vida Quando a ira de Deus Vem sobre ele Tem um ditado Evangélico Se não vem pelo amor Vem o que? Vem pela dor Daí ele puxa a orelha Ah como puxa Quem aqui já recebeu Um puxão de orelha Bom de Deus Levanta a mão aí Pecador Duro Teimoso Eu também É assim E Deus agora vai dizer Olha Moisés Uma parte da bênção Você vai perder Eu queria fazer você O mais eloquente dos homens Mas agora um pedacinho Mas agora um pedacinho dessa bênção Eu estou transferindo Para Arão E queridos Assim acontece na minha vida E na tua vida Quando a ira de Deus Vem sobre nós Significa que Nós vamos perder Coisas Na história da gente Que Deus queria nos dar Não porque Deus é mal Não porque Deus é mal Mas porque a vida está passando E a gente não pode voltar As oportunidades de ontem Aquele emprego Que você não aceitou E disse assim Ah porque que eu não aceitei Aquela escola Que você podia ter feito Não fez Não adianta querido Já passou E aí O Senhor está nos empurrando Na direção do seu propósito Deus não apenas Nos ama Apontando o caminho Mas há momentos Na nossa vida Que Ele dá um empurrão Talvez hoje O Senhor esteja dizendo Para você Estou empurrando você Estou forçando você Estou colocando você Nessa linha Porque eu tenho um plano Para você Que é bênção Na tua vida Mas o tempo Está passando E as oportunidades Da minha graça Também vão passando E às vezes A gente não entende Esse processo Na vida da gente Por isso Deus não desistiu Mas Ele Demonstrou A sua ira Por quê? Porque Ele queria Empurrar Moisés Na direção Da esperança Eu quero dizer Para você Que Deus Não desiste De você Mesmo que você Não consiga Se mexer Eu queria dizer Para você Continue Na presença Do Senhor Pois o seu amor Ou a sua ira O empurrará Na direção Da verdadeira esperança Da nova missão E do plano E do plano O propósito E o poder Do Senhor Na sua vida Aquele homem Primeiro experimentou Sete anos De deserto E aí Deus disse Para ele Não desistir De você E por um acidente Alguém diria Do destino E eu creio Trabalho Manual De Deus Quando ele Sai Daquela passarela Tem alguém Que o conhece Naquele caminho Para dizer Não Desistir De você E aí Deus O empurra Vem a mulher Dele Eu imagino A conversa Dessa mulher Com ele Você pode imaginar Onde você estava Homem Como é que você faz Isso com os teus Filhos Você já parou Para pensar Eu não sei O que eu faria Eu acho Que aquela hora Ia subir Assim O sangue Italiano Assim Sei não Perigoso Não é verdade Mas Deus Vai usar Até aquela Confrontação Para abençoar A vida Daquele homem Deus Não está Desistindo De você Está empurrando Você Com as suas Bênçãos Com a sua Graça Com seus Milagres Mas as vezes Chacoalhando A tua vida Para que você Saia Desse comodismo De marasmo De ficar sentado No meio Do deserto Olhando Olhando As ovelhas Que não São nem Suas Porque Deus Tem um plano Para a tua Vida Tem um Propósito Para você Realizar Aqui E tem o Poder Dele Para derramar Sobre você Deus Quer Restaurar Nossa esperança Ele Ele faz Ele faz Isso De muitas Maneiras E ele Quer fazer Isso Na sua Vida Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto